São Paulo e Necaxa, ao vivo, hoje, depois de paraíso tropical. É a Globo chegando junto no Futebol 2007. Oferecimento, Volkswagen, rastreador de série em toda a linha. Itaú, ontem, hoje e amanhã, feito para você. Vivo, sinal de qualidade. Brahma, sucesso em mais de 30 países. E Causas Bahia, fácil de comprar, rápido para entregar.